A Rainha Letizia voltou a superar todas as expectativas nesta segunda-feira, 24 de outubro. Os raios de Espanha marcaram presença no Teatro Real de Madrid, para presidir a inauguração da temporada 2022-23. E a monarca brilhou com um vestido fora do comum. Para a ocasião, Letizia, de 50 anos, escolheu um vestido midiosado azul marinho. De manga francesa, de corte assimétrico, com folhos na bainha da saia e com as costas abertas. O modelito é da Mifay e custa 195 euros. A mulher do rei Filipe Vi conjugou a peça, que está a ser muito elogiada pela imprensa. Com os tiletes metalizados, com umbrincos de prata com pendentes em forma de lágrima e com o seu inseparável anel de carinhalão. Percorra a nossa galeria e veja tudo. A rainha Letizia voltou a roubar todas as atenções durante um ato público da visita do Estado à Alemanha. Tudo aconteceu no dia 18 de outubro, quando a rainha de Espanha se fez acompanhar pela primeira da Malmã. El que podia vender, para a inauguração de uma exposição de arte da autoria exclusiva de mulheres. A monarca, de 50 anos, apostou num visual chamativo e feminista que está a conquistar fãs e imprensa internacional. Para a ocasião, Letizia escolheu um vestido mídia e fúxia, de saia pliçada e de manga francesa. Do estilista Moisés Nieto. O modelito custa 390 euros e foi feito à medida para a mulher do rei Filipe Vi. A rainha de Espanha completou o look com uma mala pequena com estampado floral que chamou a atenção. O modelo é da Forla e custa 395 euros. Letizia usou ainda um sobretudo camel. De Carolina Arera, uns estiletos em tom nude. De Prada, uns brincos pequenos e discretos. De Goli Rosas, e o seu já inseparável anel carinhalão. Veja tudo aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto